Ações policiais na região. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão e prendeu um homem de 50 anos pela suspeita de comércio ilegal de arma de fogo. Aí, ó, estava isso tudo aí? Mais de 600 munições e mais de 6 mil reais em dinheiro foram apreendidos. O caso foi registrado na cidade de Rio Vermelho, né? O delegado Marcelo Araújo participou das investigações e vai contar como é que chegaram nesse resultado aí. Nós realizamos buscas no seu domicílio, no seu estabelecimento comercial onde foram encontradas 623 munições de diversos calibres como, por exemplo, .20, .22, .36, .38, .44 além de 144 estojos de munição de diversos calibres e também 16 frascos de polvas e também um caderno de anotações referentes ao controle de vendas dessa munição o que comprova que ele, de fato, estava exercendo essa atividade comercial na cidade de Rio Vermelho. Além disso, aprendemos diversos materiais que estão aqui arrecadados pela Polícia Civil. Esse suspeito foi conduzido, ele foi preso e agora as investigações vão prosseguir com o principal objetivo de incomodar o principal fornecedor deste suspeito para que possamos trazer uma maior segurança para a sociedade, principalmente da região de Rio Vermelho. Aí a Polícia Civil segue trabalhando, né? Agora vai respondê-la na Justiça, né? É. É.